Olha, na noite de quinta-feira a polícia militar foi acionada para vir ter o bairro Alto da Assunção na Rua 3. O que foi que aconteceu? Uma mulher teve o celular tomado de assalto. Adivinhem quem foi essa pessoa? O Clécio, aquele que é mesmo essa semana, na segunda-feira, teria sido vítima de uma tentativa de homicídio que a polícia veio aqui. A menina estava sentada nesse local aqui, na porta, quando ele chegou. Ex-mulher dele estava sentada aqui na porta, neste local. Quando ele chegou, deu uma porrada na menina e tomou o celular novinho dela, que estava com três dias que ela comprou. E o Clécio saiu aqui, nesse matagal. E a polícia veio aqui, andou aí, mas não conseguiu. Mostra aqui mais aqui, vovô. Olha o matagal que o Clécio caiu aqui, correu aqui. Quando viu a polícia saiu correndo aqui, só uma onça para pegar o Clécio aí, viu, meu amigo? Aí a situação é desse matagal aí, e ele está aí dentro aí. E ele vive ameaçando a menina. Isso foi por conta de uma confusão que teve outro dia, que ele tanto espancar a menina, o primo dele zangou, e quis bater nele, dar um tiro nele, esse primo do Clécio. A mãe dele também concedeu uma entrevista no dia para a gente. O Clécio também se fazendo de vítima. Mas agora ele tomou o celular, disse que é o segundo celular que ele toma. Diz que o problema era a cornabilidade, segundo a mãe dele. Que a mãe dele falou, que a mulher não era muito fiel, tal, essas coisas. Foi a versão da mãe dele. Mas não dá o direito dele bater ou espancar a menina. E a situação está essa, a polícia militar veio até aqui, e está à procura do Clécio. A família não quis falar, com medo. Estou muito nervoso, tanto a mãe da vítima, como a menina, estou muito nervoso, mora nessa residência. E a situação é essa, a polícia militar está à procura do Clécio. Você que sabe onde o Clécio está, que denuncie, ligue para o 190. Repórter Rai Lima, para a TV Difusora. Apenas para a TV Difusora. Obrigado.